43 horas acordadas, se é cachorro, magro, fitness, sem carteira assinada, se é cachorro, magro, fitness, e o mano Michael Douglas... Fala galera, beleza? O Spyro Gamer na área trazendo pra vocês um Tanned, e hoje eu vou mostrar um negócio muito massa que dá pra fazer aqui numa cidade, e primeiramente, vou começar com o estilo, boa, é... Hoje eu vou mostrar pra vocês como explodir um monte de zumbi de uma vez só, é um negócio bem legal numa cidade nova que tem pra lá, e você só vai precisar de uma granada, eu tenho duas aqui caso uma não funcione, eu tenho um monte de coisa no inventário aqui que eu tava jogando agora há pouco, e... é... ficou assim, eu tenho uma mudada na minha casa aqui, como vocês podem perceber, eu desci ali embaixo, é... Eu dei uma mudada aqui na minha casa, era um quadradão aqui assim, tinha umas garagens aqui, aqui assim e tal, e eu dei uma mudada aqui, eu vou começar a colocar os negócios aqui dentro, porque eu não tava gostando daquele jeito, aqui ficou mais filé, ficou uma muralha assim dos lados, é... com essas torres aqui, altas em cima, eita, ficou bem legal mesmo, daí aqui dá pra ver o porto e tal, como foi assim, é... e tem uma coisa pra vocês também aqui, que é tipo de um tutorial, pra vocês que costumam quebrar a perna quando caíram aqui, ó, ficou assim, ó, É... é só você pegar essa... essa coisinha aqui roxa aqui, ó, que você já arruma a sua perna, e... recupera a vida também, eu não sabia disso, fiz o que eu ia sabendo agora, e... porque eu nunca tinha testado também, mas beleza, então vamos lá pra uma tança de zumbi, e é o seguinte, você vai precisar de granadas, e só, e um carro, né, provavelmente, então vamos lá pro local que tem o carro lá, ou o carro não, o bug, bug não também, é armadilha, vamos dizer assim, é, vamos lá pro coisa então, vamos lá, 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 Bom, galera, estamos chegando aqui no meu carrinho super rosa aqui, e... é o seguinte, ó, é só você chegar aqui, ó, e ficar buzinando aqui e tal, chamar o zumbi, ó, tá chamando o zumbi aqui, e eles tem que vir atrás de você, né, e tal, claro, se o bug, se a armadilha é com o zumbi, você não vai chamar o zumbi, pois é, então vamos chamar um monte de zumbi aqui, ó, vamos dar uns tiros pra cá, tem um monte de zumbi atrás de mim já, vamos matar esse aqui, eu fico dando umas voltas aqui pra juntar eles assim, é perigoso morrer mesmo, mas não é tão fácil assim também não, então é o seguinte, você chega aqui nessa cidade pra limpar mais assim, você chega aqui, ó, e sobe aqui, porque o zumbi não sobe na escada, aí eu acho que eu subi errado, aí subi errado, ai droga, aproveitar que eu quebrei a perna aqui, ah, sobe certinho na escada aqui correndo, agora eu subi certo, ah, cadê? o que foi? bugou aqui? bugou aqui, galera, agora fodeu, deu um bug lá em cima, não sei porquê, é aqui que sobe, certo? aqui, ó, aí desbugou, você vira aqui, então é o seguinte, você vai pegar essa granada aqui, ó, e fazer simplesmente isso, nego sanguinário, alguns podem ficar vivos ainda, então você desce lá, mata, entendeu? Eita, sanguinéria, olha só, daí fica um monte de coisa, que depois, se ele dropou alguma coisa, vai ficar aqui também, jogado, vamos tentar chamar mais um bíblia ali, a gente fazer de novo isso aí, isso também dá certo em cima de casas, é, de carro não dá muito certo, porque você tem que jogar a bomba, né, então vai explodir o carro, e você vai morrer, então não dá muito certo, você vai fazer isso aí de carro, vamos ver se alguns não se perdeu, não, tá com todo mundo, vai uma ladinha aqui pra, ver todo mundo mesmo, mas, tá com todo mundo lá, beleza, vamos esperar eles chegarem aqui, vai subir lá no post, lá no post, negócio ali então, não sei como é que chama isso aqui, posto, torre, é torre né, então, aqui ó, está aqui embaixo, ó, tá tudo ali embaixo, só pegar a granadinha, e, eu sou muito mal, ai, quebre a perna, aí ó, isso tá feito de novo, e tem uns vivos aqui ó, só que esses não entrarem na dança, e pronto, aí ó, um monte de zumbi ó, um dropou um negócio que, aí depois se eles dropar, vai ficar aí, beleza galera, então esse é um jeito de sobreviver aí, é, no turn, é jeito engraçado, na hora que eles explodem e tal, então galera, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa aquele like, inscreva-se no canal, e não se esqueça de compartilhar esse vídeo, que é muito legal fazer isso, mesmo que, não tenha nada a ver, se quiser matar na mão mesmo, que não dá experiência, é, mas, se você não quer mais experiência, que nem eu aqui ó, eu tô com, tudo upado já, e tem mais de mil e oitocentos, de XP aí, pra mim, gastar, é, se você quiser só zoar mesmo no jogo agora, é só fazer isso aí, que, vai, ficar normalzinho, e, é muito foda fazer isso, eu acho muito engraçado, mas, então, esse aí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, dê o like, compartilhe, e inscreva-se no canal, que vai ajudar muito mesmo, beleza? Então, muito obrigado por você assistir, até o próximo vídeo, tchau!